Eu não sei como eu cheguei aqui, como eu vim parar nesse lugar. Eu estou nessa vitrine onde eu costumo me expressar. Errar é humano, mas por aqui ninguém parece aceitar. E eu não estou correndo deles, eu... Eu simplesmente estou voltando pro meu lugar. Eu preciso voltar pro meu lugar. Eu preciso voltar pro meu lugar.